Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem nos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Buggy para vocês. Vamos falar da última parte, a diminuição da produção dos eletrocitos. Então aqui, o descenso da produção desses eletrocitos se dá basicamente por defeitos genéticos hereditários, aqueles que são tão provocados pela diminuição das células germinativas, como é o caso da Niemann de Pancone, defeitos da telomerasa, defeitos que afetam a maduração dos eletroblastos, como é o caso da talacemia, a gente vai ver ela mais adiante em particular, síndromes de deficiência nutricionais, ou seja, aquelas que vão afetar a síntese de ADN, como é o caso da vitamina B9 e a vitamina B12, B9 é astrofólico, B12 é seno com balamina, as deficiências que afetam a síntese de hemoglobina, como é o caso da anemia ferropênica, e nesse caso a gente tem uma deficiência de ferro, a deficiência de eritropoietina, ou seja, lesão das progenitoras por mecanismo imunitário, ou seja, anemia aplástica, a plásia eritrocitária pura, lembrando que a plásia, ela pode ser a, ou seja, desmantelamento total de todas as séries, ou pode ser só da série vermelha, certo? E assim, cada uma tem esse aspecto diferente. A que afeta todos, claro, essa linha é letal, né? A outra dá pra fazer através de transfusão de sangue, a pessoa pode continuar tendo alguma sobrevida. O sequestro de ferro independente de inflamação, quando a gente tá falando de sequestro, a gente tá dizendo que tem algum processo que tá consumindo ferro, né? E a gente já sabe que, por exemplo, em doenças crônicas, em doenças crônicas, geralmente, elas vão ter um consumo de ferro. Depois eu vou explicar também esse mecanismo, como funciona. Neoplasias hematopoieticas primárias, então essas também vão acabar levando a uma diminuição da produção de eritrocitos. Dentro dessas aqui, das neoplasias hematopoieticas primárias, a gente tem a leucemia aguda, né? A gente tem, lembrando sempre que a gente tem que lembrar mielodisplase, transtorno mieloproliterativo, que a gente vai ter também capítulo só pra falar disso aí. Depois que a gente falar de vasculitis, a gente entra nessa parte. Depois a gente tem as lesões medulares ocupantes de espaço, quando eu tenho neoplasia metastásica, né? Que ela vai acabar ocupando espaço das células progenitoras. Doenças granulomatosas. Tem algumas infecções progenitoras eritrocitárias. Por exemplo, o exemplo do parvovírus B19, que inclusive a Marina tava comentando hoje, que teve um paciente que era idético, que chegou no plantão dela lá, e aí explicou que o paciente teve uma anemia A, por aplasma medular, certo? Dada pelo parvovírus B19. E também teve um mecanismo conhecido, que são as idiopáticas, que aí a gente tem um milhão de coisas que a gente pode falar, transtorno endócrino e doença hepato celular. Bom, disso, o que a gente tem que ligar? Do catabolismo da hemoglobina. Porque isso vai ter uma relação direta com a anemia, principalmente a anemia hemolítica. Então, por exemplo, a gente já sabe que a amédula vai produzir glóbulo rô, ou o eritrocito vai durar de 90 a 120 dias, ele vai ter o seu juízo final no sistema retículo anotelial, no baço, onde vai ser atacado, esse glóbulo rôbulo vai ser atacado pelo macróculo, e o macróculo vai acabar separando o grupo emo e o grupo globina. O grupo globina vai para o catabolismo proteico, para a forma de formar aminoácidos, e o grupo emo vai sofrer a ação de uma enzima específica, a hemoxigenasa, que vai transformar CO, biliverdina, em ferro 2. Essa biliverdina vai sofrer a ação da biliverdina redutácea e vai acabar gerando bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada, lipossolúvel, é tóxica, ela vai ser transportada pelo sangue, pela albúmina, e aqui, nesse caso, a gente vai ter, a albúmina vai levar para o fígado, e o fígado vai fazer a conjugação através da UDP, e no coronil transferase, vai transformar a bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada. A ação bacteriana, essa bilirrubina conjugada, ela vai acabar se transformando em urubilinógeno. O urubilinógeno, a gente já sabe que ele vai, ou seja, uma vez que ele está no dodeno, ele, 2% vai para a urubilina, 80% vai para a esterbilina, e 18% volta para a circulação interepática. Isso aqui é uma coisa que a gente já sabe, já tem uma ideia, e como eu falei para vocês, isso aqui vai servir bastante para a gente quando a gente estiver falando das anemias hemolíticas, certo? Bom, aqui, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o quê? Sempre quando a gente tiver aumento da bilirrubina não conjugada, vai acabar tendo a icterícia. E essa icterícia, só para ficar claro, a icterícia é com o tom avermelhado, é lubínico, porque a icterícia, de fato, é problema hepático, icterícia verdínica é problema pós-hepático, seria problema obstrutivo a nível do colédo, só para ficar claro. Então, essa bilirrubina, que ela é não conjugada, como ela é lipossolúvel, ela não pode sair na urina, então aqui não tem coluna. Então, a única bilirrubina que vai acabar tendo um tinte, vai acabar penindo, ou seja, dando a cor específica, de borra de café ou Coca-Cola na urina, é bilirrubina conjugada. Então, isso aí é um assunto morto. Nas feses também, nas feses, aqui vai acabar dando essa coloração, então, a gente já sabe que quando as feses estão mais escuras, elas chamam de feses pleocrômicas, e quando as feses estão brancas, são chamadas de feses acólicas. Lembrando que o valor da produção normal de bilirrubina é de 0,2 a 0,3 gramos, ao dia, 0,2 a 0,3 bilirrubina normal total. Qual a importância do baço, então, para a gente concluir? Então, o baço, a gente tem que lembrar que existem estados de hiperfunção do baço que vão acabar caracterizando por uma espelomegalha, ou seja, o baço está se comportando de tal maneira que ele está tendo um estimular, está tendo uma função, talvez uma dessas funções, que é a hemocateresis, que seria a filtragem de células sanguíneas, está sendo sobre-exigida, e isso vai fazer com que ele tenha aumentado de tamanho. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar dessa função do baço, que é a filtragem. É tanto que vai ter alguns tipos de anêmia, por exemplo, na esferocitose hereditária, uma das recomendações terapêuticas é a excitação do baço, a esplenectomia. Então, isso são coisas que a gente tem em conta. Por quê? Porque quando o glóbulo roxo está numa forma esférica, ele vai ficar mais... Ou seja, ele vai... Quando ele passar pelo baço, ele vai se romper facilmente. Então, para aumentar o tempo de vida, a vida média desse glóbulo roxo que está alterado, a gente simplesmente tira o baço e assim ele vai aumentar o tempo de vida, porque ele não vai só ter essa filtragem. Então, tipo, nem sempre tirar o baço é uma coisa ruim. No caso, a esferocitose hereditária é bom. Aqui a gente tem todas as formas possíveis dos eritrocitos. Não sei por que, lamentavelmente, tem alguns que não estão aparecendo, mas, enfim, eu espero que até eu terminar a explicação... Hã? Os planetas... Deixa eu ver se eu voltar e se ele aparece. Seria tão bom se aparecesse. Mas, enfim, que eu quero... Depois eu mando essa foto para vocês terem uma ideia. Os que estão em verdinho, eu vou explicar que tem uma questão. Então, os esferocitos, que a gente já sabe que tem na esferocitose hereditária na anima hemolítica, pode aparecer alguns glóbulos, rolos em forma de esferocitos. Elitocitos, que pode ser chamada de ovalocitos, que são características na elitocitose hereditária. Estomatocitos, que são aqueles elitocitos que têm uma endidura central, parece uma boca, parece uma boca pintada com batom. Então, estomatocito, por que se chama estomatocito? Porque, lembrem sempre que... Se vocês lembrarem lá das estruturas embrionárias, estomodeu era o princípio da boca. A boca se chamava estomodeu. Então, aqui a gente tem, por exemplo, estomatocitose hereditária e algumas condições hepáticas que vão fazer com que o glóbulo vermelho tenha essa boquinha. o dacriocitos, que são células em forma de lágrima. Isso aqui vai aparecer em mielofibrose e alguns transtornos da médula óssea. A adenial falciforme, que também é chamada de drepanocitose, que aqui a forma que o glóbulo rolo vai adotar em forma de foice. Em espanhol, eles falam em forma de medialuna. Odeos. A óssea é da guardanha, da morte. É foice. Pronto. No Brasil é em forma de foice. Esquistocitos, que são fragmentos de eritrocitos típicos de anemia hemolítica. Ou seja, quando o glóbulo rolo se rompe, ficam fragmentos. Esses fragmentos são chamados de esquistocitos. Esquistocitos é bem esquisito, né? Pronto. Célula target. Uma pena que não está aparecendo a célula target, mas enfim. Ah, eu mandei essa foto no grupo. Agora não está, lembra? Eu mandei essa foto no grupo. Já deixei ele ir para o primeiro plano. Ainda, ainda, porque, tipo assim, o que acontece? Então, depois vocês vão bater o olho e vão ver rapidamente, né? Então, as células em forma de target são encontradas na falacemia, basicamente. Há cartocitos, que são células especuladas, ou seja, isso aqui é abetalipoproteinemia. e se tu perguntar para mim, eu não sei o que é, eu ainda vou dar uma lida sobre isso, mas não, assim, agora não tenho a mínima ideia. Equinocitos, que são as células crenadas, isso é típico da urêmia, quando a gente tem, você está presente na urêmia, está presente, observada, e para a população de artefatos. E aqui a gente tem algumas particularidades, não é uma forma específica, tá? Por exemplo, a gente tem as células de rins, que elas aparecem, perdão, a célula de rins, ela aparece o quê? Normalmente, em deficiência da glucosa, seisossato desidrogenasa, que é uma enzima que a gente já conhece, do ciclo das pentosas. Então, quando eu tenho algum tipo de deficiência, ou hemoglobinopatias, tá? Corpos de... Capeirrime, Capeirrime. Os corpos de Capeirrime, que, na verdade, o que acontece? A gente vê muito isso em anêmias sideroblásticas e sobrecarga de ferro. O corpo de Rony Jolly, então, isso aí também é ultra específico, a gente não vai... Assim, só coloquei mais porque é interessante. Então, sempre que a gente tiver várias formas diferentes em um mesmo preparado, a gente vai chamar de poiquilocitose. Poiquilocitose. Então, poiquilocitose. Poi é muito, né? Cito a célula, se ele tem alteração da forma de várias células da série vermelha. Certo? Então, poiquilocitose, porque depois a gente vai ver outros nomezinhos complicados. Importância do repouso na anêmia. Por que uma pessoa que está anêmica, a gente recomenda estar em repouso? Ela está descansar o máximo possível, dormir mais, né? Por exemplo, ultimamente, eu me sinto bastante anêmico, eu tenho vontade de dormir o dia inteiro. Se eu pudesse dormir o dia inteiro, eu dormiria o dia inteiro. Então, isso aí é o quê? Por que que é indicação para uma pessoa que está com anemia o repouso? Porque eu tenho redução de consumo de oxigênio. Então, é aquela coisa, eu tenho diminuição da demanda, se eu tenho diminuição da demanda, eu vou acabar compensando essa anemia, né? Então, sempre que os exercícios recebam uma quantidade insuficiente de oxigênio, ou seja, a demanda está maior, então, o corpo tende a entrar... A prevenção da fadiga, então, tipo, você vai evitar ficar cansado se você dormir, se você descansar, né? Isso é uma coisa óbvia. Evitar complicações cardiovasculares, por quê? O que que acontece? Uma vez que a gente obriga o coração a trabalhar com uma baixa demanda, ele vai precisar de menos oxigênio. Então, o repouso diminui a sobrecarga vascular e previne complicações. Facilita o processo de recuperação, porque o repouso faz com que a célula se concentre em quê? Em regenerar o que falta, né? Ganhar o tempo que falta. Então, e restaurar a hemoglobina nos seus níveis normais se for necessário, né? Então, isso aqui combinando um tratamento adequado com suplemento e repouso, o paciente consegue se recuperar rapidamente, né? Diferentemente daquele paciente só tá dormindo e não tá repouso nada, pronto, ele vai ficar dormindo forever, né? Vai virar bela adormecida. Então, por isso que a gente sempre disse que uma das recomendações importantes no manejo da anemia é o repouso, e isso ajuda a minimizar os sintomas, a prevenir as complicações e favorece a recuperação do paciente. Por isso que a gente, essa intervenção tá baseada no quê? Em minimizar o consumo, né? da demanda metabólica própria do corpo. Pronto. E aqui terminamos, vamos começar a próxima aula. Bom, sim. Tô em meio de gravar. Tô em meio de gravar. Essa é a primeira aula.